e fala galera beleza bacana estamos aqui com uma s540 cliente adquiriu ela agora então a gente tá fazendo uma preditiva aqui né então a gente tá avaliando os pontos da máquina já conferir o rolamento do eixo aqui já coloquei a correia embaixo que vai colher feijão ea conferir a corrente já engraxei os rolamentos do batedor inicial e assim a gente vai indo então a preditiva é isso é a gente conferir né não ter que depois parar a máquina pra ter que trocar alguma coisa que podia ser feito aqui no barracão né então aqui tem algumas blindagens aqui a gente tira as correias também correia de 7 polia aqui confere as rosquinhas lá dentro confere o eixo né os elevadores o ajuste das esteiras então a gente faz uma varedura já assim geral na máquina examina todos os pontos dela não é que tenha que trocar e trocar alguma coisa e sim a gente tá fazendo uma conferência né tá conferindo ela pra para que durante a safra ela colha 100% não incomode e trabalhe do jeito que o agricultor precisa e sem contar que aqui é um custo bem mais barato do que abrir toda a máquina né então aqui você quando ela tá no barracão todo ano a gente opta por fazer esse tipo de serviço porque ele se torna mais econômico né para o bolso do cliente que hoje para manter um uma joia dessa aqui não não é tão barato né então qualquer peça quem tem uma coletadeira e sabe que não é muito barato né qualquer pecinha aí já ultrapassa alguns dígitos então às vezes é melhor prevenir do que remediar depois beleza galera